Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa vídeo aula de hoje a gente vai fazer, gente, essa linda menininha aqui, olha, no erva doce e menta, que ficou uma combinação de cores muito linda, eu amei, tá? A primeira que eu fiz foi essa daqui, ó, é a meia de paixão, eu falei, não, eu tenho que compartilhar com as meninas e vim compartilhar com vocês, gente, como que eu pintei essa menininha aqui. E na próxima vídeo aula a gente vai estar fazendo a saia, olha, aconteceu um acidentezinho aqui, ó, mas eu vou colocar a saia aqui, vai tampar, então tá tudo certo. Gente, e já convido vocês a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá? Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, deixa aí o seu like se você gostou, compartilha, e já convido, gente, vocês a fazer parte também do nosso grupo lá no Facebook, Renata Chaves Crochêa e Pintura, aí você pode fazer o seu trabalhinho e postar lá. E o risco, gente, dessa menininha vai estar lá também, tá? Então, manda a notificação lá que eu aceito vocês rapidão, tá bom, gente? Então, vamos lá para a nossa vídeo aula que está muito linda, gente. Nós vamos começar pintando essa parte aqui, tá? O cabinho aqui da nossa sombrinha. Eu vou pintar essa parte e aqui em cima com o óculos e ouro, tá? O óculos e ouro e o siena natural. Só esse pedacinho aqui. A gente vai começar pintando, gente, as partes que estão por baixo primeiro, tá? Então, a sombrinha está debaixo da mãozinha dela, está debaixo do rostinho dela, tá? Por isso, nós vamos pintar essa parte primeiro e o meu acabou caindo um pouquinho aqui. Então, a gente vai pintar aqui com o óculos e ouro. Eu estou utilizando o pincel número 2, tá? Você pode utilizar o 6, mas por ser uma área pequena, né? Eu recomendo usar um pincel pequeno também. E como eu disse, tá, gente? O risco vai estar lá na página, no grupo Renata Chaves Crochê e Pintura. Está lá no Face. Para você que quiser pintar e ainda não faz parte, é só mandar a solicitação lá, tá? Serão todos muito bem-vindos. Então, a gente vai pintar e ainda não faz parte, é só mandar a solicitação lá, tá? Ó, pintei aqui essa parte. A gente pinta esse pedacinho aqui embaixo também da mãozinha dela, tá? Ainda com o ocre. E agora a gente vai vir com o siena natural, tá? Para a gente fazer uma sombra aqui. Vou vir nessa parte de baixo, vou pôr a minha mão aqui, não sei se vai ficar na frente do celular. Mas vai pegando a parte de baixo da sombrinha. E aí Amém. As duas cores são muito parecidas, então se você não tiver o siena e tiver uma cor mais escura, vai ficar melhor também. Na parte de cima a gente vai colocar um pouquinho do marfim, tá? Pra dar uma luz. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Ó, aqui embaixo também. Está pronto aqui o nosso cabinho. Agora vamos pintar essa partinha aqui, tá? A volta aqui da nossa sombrinha. E eu vou utilizar aqui o menta e o verde pinheiro. Eu ainda vou utilizar o pincel número 2, tá? Aqui pro seu ar um pouquinho maior você pode utilizar o 6. Então, eu vou preencher essa parte aqui com o menta. Pra encher toda a parte com o menta, eu vou fazer a sombra com o verde pinheiro, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro e vou passar nessa parte de baixo, ó, desse lado de cá. E desse lado de cá a gente pega a outra parte de baixo, tá? Então, pega um pouquinho mais de tinta. Vou vir aqui, ó, tá? E aí, ó, você pode pegar nessa direção aqui, ó, tá? Do meio pra baixo. E colocar a sombra. E aí, claro, você dá aquela esfumadinha básica, né? Pra misturar uma tinta na outra. Não ficar aquela coisa marcada. Nós vamos colocar uma luz aqui também, gente, com o erva doce, tá? É a cor predominante aqui do nosso trabalho, o erva doce, o menta e o verde pinheiro. Então, vamos vir aqui um pouquinho do erva doce. E vou vir pegar, ó, daqui do meio, tá? Da onde a gente parou a sombra, até cá nessa ponta. Então, eu faço, ó... E puxo pra baixo, tá? E aí, a gente dá aquela esfumadinha, né? Pra misturar uma cor na outra. Olha como fica. Na parte de baixo também. Aqui e desce. Prontinho. Agora, a gente vai pintar esse bracinho aqui, tá? Vou trocar o pincel. Vou pegar o pincel 6 pra pincel essa parte maior, tá? E o contorno eu uso um pincelzinho menor. Pra pintar a pele, gente, dela, eu vou utilizar aqui, ó, o salmão bebê, tá? O salmão bebê. E vou fazer o contorno com o jatobá. Mas você pode utilizar o amarelo pele, né? O caramelo, que é as cores que a gente mais usa. Como eu quero ela, assim, uma tonalidade bem clarinha, eu vou utilizar esses dois tons, tá? Salmão bebê e o jatobá. Eu vou preencher todo aqui o bracinho dela, tá? Os dedinhos, com cuidado, tá? Pra você não borrar o trabalho. Não precisa ter pressa. Eu mesmo, se eu quisesse ter pressa, eu não conseguiria. Eu pinto bem devagar mesmo, gente. O mesmo assim da bola, de vez em quando. Mas, ó, vamos preencher todo o bracinho dela. Com o salmão bebê. Preenchi todo o bracinho dela, tá? Com o pincel 6. Eu vou pegar aqui o meu pincel. Esse aqui é o 0, tá, gente? O 0 da Condor. Eu deixei ele só pra fazer esses cantinhos mesmo, pequenininhos. O meu de contorno é o 0, 0, 0, tá? Das cerdas maiores. E esse ele tem a cerdas curtinha, que eu uso mesmo só pra fazer Esses espacinhos menores, né? Então, eu vou utilizar ele pra fazer o contorno aqui dos dedinhos dela, tá? Com o jatobá. Você pode utilizar o 0, 0, se você tiver. O de contorno mesmo. Pouquinha tinta, tá, gente? Só pra fazer o contorno, a gente já esfunga com o mesmo pincel. Se você ver que ficou muito forte, igual esse dedo dela aqui, não tem problema, tá? Depois você vem com o seu mão bebê de novo e arruma. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui do lado da sombrinha, né? Esse titão aqui, até ela estar por trás da sombrinha. Daquela esfumadinha básica, pra não ficar marcado. E aqui que ficou mais escuro, eu venho com um pouquinho do salmão bebê e entro, tá? Clareando. Tiro o excesso. Vou passar um pouquinho de jatobá aqui também, ó, por cima aqui da sombrinha, tá? Na mãozinha dela. Ó, e até embaixo. Tiro o excesso. E esfuma. Agora sim, eu vou voltar pro meu pincel número 6, tá? E contornar o restante da mãozinha dela. Com o jatobá. Pouquinha tinta, tá? Que eu não quero ela muito escura. E eu vou passar nas beiradinhas aqui do bracinho dela. Já vou passando, já venho esfumando atrás. E aqui está muito quente. A tinta, ela seca muito rápido. Ok, ó. Com a tinta, a gente sempre pra fora, tá? Ó, pra fora. Aqui ela tem um tracinho. Aqui é a curva, né? Tá malzinha. Tenha sempre um paninho perto. Pra você limpar o seu pincel. Quando tiver com excesso de tinta. Tinta, ela seca muito rápido. 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 Prontinho aqui, tá? Tá bom aqui. Agora a gente vai fazer esse outro bracinho aqui, preencher ele com o salmão bebê e fazer o contorno com o jatobá. Então, vamos preencher todinho. Tô utilizando o pincel número 6 aqui no preenchimento. Tchau. 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 Aqui a gente fez sol amanhã inteirinho. E na hora que eu ponho meu filho para dormir e vem agora, eu vou gravar. Tcharam. O tempo fechou e agora não dá chuva. Um caradinho. Deixa eu poner muita tinta. Pronto, vamos pintar agora, gente Preencher aqui o roxinho dela, tá? E o ombro Acho que tá pegando o roxinho aqui, né? Vamos pintar o roxinho E o ombro dela Porque essa parte ali é só preencher e fazer contorno, né? Não tem olho, não tem nada Fácil, fácil Deixa eu só virar aqui um pouco essa tinta Vamos preencher, ó Com cuidado, tá? Pra não borrar o roxinho dela Apaga bem na pontinha da sombrinha Pra não ficar aquela falha, né? Sem tinta Isso aqui, tá, gente? É a orelhinha dela Então você vem aqui Faz aquele contorninho Vou passar aqui por cima do brinquinho Porque depois Pinto ele de verde Porque ela é chique Ela usa pedra de esmeralda verde Então eu vou fazer o brinquinho dela de verde Da outra foi azul Vou pintar aqui rapidinho Acho que seca na tinta Abre o sol Quando eu comecei a pintar Eu colocava pouca tinta Assim, só achichava, sabe? Ficava aquela coisa feia A gente não pode ter dó de tinta, gente É caro, é Mas Se a gente colocar pouca tinta Vai ficar aquele trem feio Falhado Então coloca a tinta Pra encher mesmo A trama do tecido Pra tampar Na hora que você erguer o seu pano Vai dar pra ver que está pintado E não só surge de tinta Preenchi, tá? O rostinho E aqui o ombro dela Esse aqui é o cabelinho dela, tá? Depois a gente fez O acabamento aqui com o cabelo Pegando aqui essa parte do ombro Fazer o acabamento aqui Fica legal A gente vai contornar Como já topar Tá? Com um pouquinho a tinta mesmo Tá? Então, ó Só de um lado do pincel Um pouquinho a tinta Vou pegar aqui, ó Até aqui No pescocinho, tá? Ali na parte do cabelo também Acho que eu vou acabar colocando a mão na frente Ó Sobe na orelhinha Contorna a orelhinha Aqui atrás, ó Perto do cabelo, tá? Faz o movimento aqui Ó A gente já vem E esfuma isso aqui Espalha essa tinta Mistura No salmão Aqui na orelhinha dela Pra dentro Aqui pra dentro Aqui na orelhinha dela Vou colocar um pouquinho mais de tinta Tá? Aqui na parte de cima Fazer o contorno Pra marcar a orelhinha dela E aqui no meio, tá? Tem um Um tracinho aqui Deixa eu só puxar esse resto de tinta pra cá Fazendo o contorno Aqui do cabelinho, tá? A sombra Do cabelinho Já desce um pouquinho aqui Abaixo do cabelo Vai limpando o seu pincel E vem cá tirar o excesso de tinta da orelha Ó Fica assim Vem aqui no ombro dela Puxando pra cima Acho que esse lado aqui eu não espalhei, né? Gente, ignora aí o barulho Aqui abaixo do Aqui no pescocinho dela Fazendo a divisão do pescoço e o rosto Tá? A gente coloca um pouquinho mais aqui de sombra Um pouquinho de tinta A gente vai fazendo o contorno Ó Aí você Espalha a tinta Aqui nesse ombro Não tem problema de ficar mais escuro Porque o cabelo vai estar bem aqui Prontinho, gente Eu vou vim dar uma clareada aqui Consolando um bebê aqui Em cima do pescocinho dela, tá? Eu achei que ficou meio junto aqui Ó Pouca coisa Vou dar uma clareada aqui também Pouca coisa também E agora a gente vem com o nosso rosa chá Pra gente fazer aqui uma bochechinha dela Pouquinha tinta também, tá? Já que ela está virada pra frente É pouca coisa Prontinho Prontinho O que está embaixo É a parte aqui Debaixo da sombrinha, tá? Parte de dentro Então a gente vai pintar As partes de dentro Da sombrinha Depois a gente pinta o cabelinho E a sombrinha Por último, tá? Mas eu já ia me esquecendo A gente tem aqui O vestidinho pra pintar Então vamos pintar primeiro aqui O vestidinho, tá? Eu vou preencher aqui O meu vestidinho Com o pincel 10 Você pode utilizar o 8 Ou até mesmo o 6, tá? Mas aqui como é uma área grande Eu fico melhor com o 10 Eu vou preencher com o erva doce, tá? Essa parte aqui toda em erva doce Eu vou preencher com o erva doce Minha garganta, gente Está bem ruim Eu falo assim Chega a arde Aqui em casa a gripe pegou meu filho Meu esposo E agora eu Só que eu ainda está no começo, né? Espero que não passe disso Minha garganta está bem ruim Arde, arde, arde Agora que eu lembrei Que quando eu vou pintar aqui O pincel pega, né? No celular Escutando o barulhinho aí Batendo É o pincel pegando no celular Estou até evitando de De falar Porque Arde bastante Vou fazer a sombra aqui Com O Menta Tá? Bem pouquinha tinta Mas bem pouquinha tinta mesmo Ó Bem pouquinha tinta, tá? Aqui Aqui, ó E espalha a tinta Você viu Tanto um pouquinho de tinta Que eu coloquei Olha o tanto que ela é Ó Uma sombra Embaixo também Dos dois lados Mas bem pouquinha tinta Vou passar um pouquinho aqui também no meio, tá? Fazendo esse vinco que tem aqui, essa costura. É onde vai os botõezinhos. Termino de limpar o pincel aqui nas laterais, né? Fazendo uma sombra. Só tirando a sujeira mesmo do pincel, tá? Você passou aqui, ou bem pouquinho, tira a sujeira do pincel nas laterais. Prontinho. Vamos pra parte de cima. E na parte de cima, a gente não tem um risco, tá? E é opcional também. Eu vou colocar um detalhe aqui. Eu vou preencher com o verde com erva doce, tá? E vou deixar um risco aqui, ó, pra mim colocar o menta, tá? Ó. Faço essa divisãozinha aqui, igual eu fiz no azul. Tá? E preencho daqui pra cima. Eu acho que aqui eu vou trocar de pincel. Pincel número seis, tô utilizando aqui, tá, gente? Dá quando? E vamos preencher toda essa parte aqui, deixando esse espaço. Mas é opcional, tá? Gente, eu fui fazer uma pausa no vídeo. E foi aí que eu percebi que ele tinha parado, o celular tinha parado de gravar. Tá? Mas aqui, ó. Eu fiz a divisãozinha aqui, né? Meu corte imaginário. Preenchi aqui com o erva doce, ó. Tá? E aqui eu pintei com o menta, tá? Nada demais. Preenchi aqui com o erva doce. E aqui eu fiz um detalhe com o menta. Mas esse detalhe aqui, tá, gente? É opcional. Você pode seguir o risco e pintar de uma cor só aqui. Que vai ficar legal. Tá? E lá no azul, gente, eu coloquei umas bolinhas, né? Aqui. Nesse daqui eu vou colocar também umas bolinhas aqui com o fundo do meu pincel. Mas eu vou pegar esse pincel, um fundo menorzinho, tá? Fazer umas bolinhas com o menta, tá? Algumas bolinhas aqui. Vou começar primeiro colocando os botãozinhos aqui do vestidinho dela. Com o fundo do pincel, ó. Coloco os botãozinhos, tá? E com o fundo do pincel eu faço aqui algumas bolinhas. O azul ficou com as bolinhas mais grandes. Vou fazer esse aqui mais pequenininho. E é opcional também, tá? As bolinhas aqui. Prontinho. E agora sim a gente vai pintar a parte de dentro, tá? Da sombrinha. Em cima e embaixo. Acho que aqui tá pegando em cima. Não. Vou ter que arrumar aqui o celular. Pra pegar a parte de cima e a parte de dentro da sombrinha. Prontinho. Vamos preencher. Eu vou preencher com o pincel número 6. Pincel número 6. Vou preencher toda essa parte aqui, ó. De dentro, tá? Em cima. E embaixo vou preencher com o menta, tá? Vamos preencher com o menta. Tô utilizando o pincel 6. Eu posso utilizar o 8. Que é um pouquinho maior. Como eu disse, a mesma hora que eu tô com o 6, eu tô com o 10. Eu tinha o pincel 8. Mas aí eu peguei e picotei ele pra fazer cachinhos. E toda vez... Toda vez que eu vou na rua pra comprar alguma coisa, eu esqueço. Né? Eu só lembro agora que eu estou pintando. Mas é... Vou anotar. Vou anotar. Aí eu vou comprar uns pincéis novos. E vou anotar a série dele. Ou passar a fita, né? Pra não sair. A... A marcação, né? Do pincel. Na hora que a gente tá pintando. A gente pega em cima, né? Acaba sumindo tudo. Ó. Preencher essa parte. Vou preencher de baixo também. Com o menta. A sainha dela, gente, ó. Vai ser verde tai chi. E com o outro ali que parece o menta. Vai ser mais puxado pro azul. Não é só do por verde mesmo. Acho que é verde piscina, eu acho. Depois eu vou ver certinho. Sei que vai ficar muito bonito com essa cor aqui. Tá? Aqui tem uma ondulação, tá? Do cabelinho dela. Ó. Bem assim. Aí tem aqui esse negocinho da sombrinha, sabe? Esse negocinho aqui, ó. Essa marcação, essa bolinha. Que se for essa cor aqui, ó. Vai acabar tampando. Mas você sabe que tem ali. Então depois a gente faz. Não é um detalhe assim que... Ah, não vou conseguir fazer. É fácil. A amiga disse que não ia conseguir fazer o cabelo. O cabelo eu achei mais fácil. Eu achei essa boneca aqui muito fácil. Porque não tem... O rostinho, né? Eu me perco muito no rosto. Vamos fazer com o verde pinheiro, tá? Fazer a sombra. E a sombra, gente, eu vou fazer nessa parte mais escura. Que é a parte que fica nessa região aqui, ó. Tá? Um pouquinho aqui atrás do cabelinho, ó. Em cima do cabelo. E aqui também, tá? Um pouquinho perto do cabelo. E essa parte aqui de cima. Tá? Então, ó. Com a tinta, tá? Do lado do pincel, ó. Eu passo aqui. Espero que esteja dando pra vocês verem. Ó. Tá? Pode pôr um pouquinho mais, né? Esparram essa tinta. Aqui, ó. Em cima do cabelinho também, ó. Um pouquinho. Tá? Puxando. Esparram essa tinta. E aqui embaixo também. Perto do cabelinho. Tem a manguinha na bolsinha dela aqui. E vai esparram a tinta. Misturando uma na outra. Pra não ficar manchado. Tá? Olha. Fica bonito. Fica lindo, gente. A gente pode... Colocar mais, tá? Você pode vir com... Verde planta. E dar mais uma escurecida ali. Eu vou fazer só que eu vejo de pinheiro mesmo. Tá bom. Vamos clarear agora... A beiradinha com... O eva doce. Ó. Bem aqui, ó. Uma beiradinha mesmo, tá? Ó. E aqui também. Aí você espalha a tinta. Sente necessidade de mais? Coloca mais. Um pouquinho aqui embaixo também, ó. Ó. A gente vai pintando. A gente vai vendo a necessidade, né? Ó. Você pode vir com o branco também, se quiser mais. Ó. Vai fazendo, vai fazendo. Vai entrando, vai clareando, vai escurecendo. E agora a gente vai pintar o cabelinho dela, tá? Mas eu vou fazer um vinco ali. Porque ali eu tenho, é... O risquinho aqui, né? Onde vai aquele ferrinho da sombrinha. Só fazer um tracinho aqui, ó. Com... O verde pinheiro. Ó. Tá? Pronto. Agora vamos pintar o cabelinho dela. Pro cabelinho dela, gente. Eu vou utilizar aqui, ó. O marfim. O marrom. E o terra queimada, tá? Vou utilizar o pincel número 6. E o pincel número 2. Que é o menorzinho que eu tenho aqui. A não ser o 0. Vamos ver, então, com o marfim. Aonde a gente vai colocar a luz. Tá? Vou pôr pra cá. Aqui a franjinha primeiro. Tá? Onde a gente vai colocar a luz. Ó. Bem aqui. No meio da franja. Não tem muito segredo não, gente. Esse cabelinho aqui. Ó. Fez a manchinha aqui no meio. A gente já entra com o marrom. Preenchendo o restante da franja. Tô utilizando aqui o pincel número 6. Tá? Chegou aqui no marfim? A gente passa, ó. Devagarzinho. Sem cobrir o marfim. Tá? Ó. Puxa da franja pra cima. Esse pano, gente. Esse pano santa, Margarida. Uma santa mesmo. Ele tá vindo com uns vincos. Sem que tá esticando bem aqui. Senão acaba manchando. O trabalho da gente. Ó. Como se fosse uns fiozinhos de cabelo, tá? Mistura bem as extremidades aqui, ó. O pontinho onde está o marfim. Tá? Pra não ficar manchado. Tá? Um pouquinho a luz aqui. Depois a gente retoca, né? Mais essa luz aqui. Pega o pincel aqui, número 2. Botar uma afinadinha nessa franja aqui. Pega bem aqui, pertinho do rosto dela. Eu já vou vir com o meu terra queimada. Já ainda com o pincel número 2, tá? Vou trocar, não. Eu vou fazer a profundidade aqui no cabelinho dela. E eu vou puxar também pra cima do marfim pouca coisa, tá? Pra fazer alguns fios de cabelo. Vou puxar da ponta da franja, tá? Pra cima. Como eu disse, tem uns vinco aqui que me atrapalha. Ó. Se escurecer muito, não tem problema. Depois a gente clareia, tá? Joga pouca de luz aqui. E aqui depois eu vou fazer alguns fios também. Fica mais bonitinho. Vou colocar aqui, ó. Perto do cabelo que está preso, né? Pouco de terra queimada. Porque essa parte aqui está na frente, tá? Ela está virada pra lá. Então, essa parte aqui está na frente. Então, aqui eu escureço mais. Ó. Fica assim, tá? Depois a gente coloca um pouquinho mais de luz. É aqui na frente. Agora vamos pintar essa parte aqui, tá? E aí, ó.